Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. O Patrick Lopes aqui, o seu corretor no litoral. Estamos em Capão da Canoa, litoral norte do Rio Grande do Sul. Estou aqui para te mostrar rapidamente um imóvel espetacular. Realmente um apartamento muito bonito. Ficou pronto agora, novinho em folha. Então vem comigo. Se é novo no canal, se inscreve. Se é a primeira vez que está vendo aí no Instagram, também segue a gente. Se gostar do vídeo, deixe seu like. A gente está sempre postando imóveis de altíssimo padrão, ofertas, casas em condomínio. Então se procura um imóvel aqui no litoral ou apenas quer admirar bons imóveis, ideias de decoração, inspirações e tudo mais, segue a gente aí, certo? Eu sou corretor de imóveis aqui, esse imóvel está à venda. No decorrer do vídeo vou te passando maiores informações. Então vamos lá. Esse imóvel, ele trata-se de dois dormitórios. A composição dele é dois dormitórios, sendo os dois suítes mais lavabo. Ele tem um total de 112 metros de área privativa. Aí vocês estão vendo um painel em laca. Isso é um revestimento em madeira ali, que aqui no litoral é extremamente valorizado. Tem realmente um valor agregado muito grande. Esse imóvel aí é rico em detalhes. Eu acho muito bacana, assim, ele tem muita coisa ali. O painel, essa chapa ali é madeira. Então aonde que não tem madeira, praticamente não tem parede, alvenaria aparente. Ali, nesse cantinho tem, mas ou é papel de parede ou é revestimento em madeira. Então aqui a gente tem um living com sofá, poltrona, bem aconchegante. O imóvel, esse construtor, tá? Ele é conhecido aqui no litoral por ter um altíssimo padrão de qualidade em seus móveis. E imóveis, né? Os seus imóveis. Os imóveis também, porque ele manda fazer só com o pessoal que capricha mesmo. Também com o padrão à altura do empreendimento, tá? É um empreendimento que já aceita financiamento bancário, já tá tudo devidamente registrado, né? Tudo certinho, isso é muito importante. Aí a gente vê, ó, a coluna do imóvel, eu vou mostrar aqui, ó. Ela termina bem aqui, ó. Bem aqui a coluna do imóvel, um pouquinho mais pra frente. E ele fez todo o imóvel que deu uma privacidade pra cozinha, né? Uma privacidade bem legal pra cozinha. E também ganhou amplitude, ganhou espaço à cozinha, mais espaço de armazenamento. Então, né? Boas ideias, bons projetistas fazem total diferença. Falando em projetistas, tá? A gente tem acesso a esse pessoal aqui da praia. Se você olhar um imóvel aí, qualquer imóvel, na grande maioria, né? Gostou da mobília, da decoração, gostou do projeto? A gente pode indicar esse pessoal pra vocês aí, sem custo algum. A gente tem uns parceiros aí que são muito bons. Então, a gente pode indicar pra vocês, tá? Arquiteto também. Então, a gente tá aí à disposição pra servir vocês. Voltando ao imóvel aqui. Então, tá. Recapitulando. Tem duas suíques, tem 101 metros, né? A gente tem o lavabo, living, cozinha, área de serviço e aquele espaço gourmet ali com churrasqueira na sacada. Aqui a gente vai no lavabo. Olha os detalhes ali no LED. Na esquerda, muito bacana, ó. A parede aqui do roupeiro, a lateral do roupeiro também. Mais um acabamento enripado. Combinando com a cabeceira. Então, esse imóvel está à venda. Você gostando do imóvel, né? Eu tenho um vídeo desse imóvel ali no Instagram, principalmente. Você vê vídeos assim, sem eu estar comentando. Às vezes você prefere, mas se preferir também comentando, a gente sempre faz as duas versões. Aqui a gente vai para a segunda suíte. Bem bacana, bastante detalhes ali no LED. Isso aí tá... E iluminação no imóvel faz toda a diferença. Mas aqui a parede do roupeiro faz um roupeiro em L também, com nichos e decorações. É um imóvel realmente que o pessoal caprichou, não poupou em detalhes, não poupou em material. Então, faz toda a diferença. Mas o imóvel nunca foi usado, tá? Fica do jeito que está. Com essas roupas de camas novas, tudo. Tudo do jeito que você está vendo. O imóvel está 100% pronto para uso. Então, o seu próximo verão pode ser aqui em Capão. É só falar comigo. O vídeo está chegando ao seu final. Então, deixe seu like aí no vídeo para esse vídeo chegar a mais pessoas, ajudar a gente, ajudar o nosso trabalho. E se você está gostando do imóvel, né? Mesmo que às vezes não quer comprar, ajuda a gente de certa forma, tá bom? Se inscreva no canal aí também. Segue a gente nas redes sociais. Mas será um prazer encontrar você de novo aqui em outros vídeos. A gente vai ficando por aqui. Localização desse imóvel, que é fundamental. Ele fica de frente para a Rua Cepé, junto à Praça Tiaraju. A Rua Cepé, para quem não conhece, é a duas quadras do mar. E bem pertinho também do centro de Capão. E aqui fica também junto à Avenida Ubirajara. Então, para maiores informações, entre em contato. Vou deixar os meus contatos aí abaixo. Pode comentar também no Instagram ou no YouTube, que a gente vê e responde vocês. Certo? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê em um outro vídeo. Ah, a gente também tem outros imóveis, outros vídeos aí no canal, no perfil do Instagram. Imóvel de maior, menor valor. Então, se procura um imóvel, não é bem esse tipo de imóvel que tu procura. A gente, com certeza, se não tiver, vai atrás. Certo? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E fui. E aí 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 E aí